Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Geordina Negromonte e esse é o canal Dona Angina. Hoje nós vamos fazer a decoração de um bolo, o tema é cachepô com rosetas. Eu já fiz a pré-camada, esses são os corantes que eu utilizei. E agora eu estou fazendo a segunda camada com o chantininho tingido de azul anis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora com o auxílio da espátula angular, eu vou fazendo uma marcação em cima do bolo, né? No topo. E agora eu vou fazer o cachepô. Eu tingi o chantininho de marrom, que eu costumo utilizar o vermelho e o preto para formar o marrom e coloquei um pouquinho de amarelo para dar uma iluminada. Agora com o auxílio do pincel, eu vou fazendo movimentos na vertical, para simular a textura da madeira. Aí eu vou fazendo os riscos, né? Na vertical e com o bico 4B da Mago, eu vou fazendo umas rosetas de rosa, né? No chantininho tingido de rosa. E agora um rosa mais escuro, com o mesmo bico, eu vou fazendo rosetas menores. Agora com o bico folha, que agora eu não lembro a numeração. Quem quiser saber, pergunta aí nos comentários. Eu vou fazendo as folhinhas. E com o rosa mais clarinho, eu faço umas pitangas. Coloco umas pérolas, que são aquelas bolinhas de cereal, que eu coloquei no pó nacarado. No meio de cada pitanga, eu coloquei uma bolinha também, uma pérola. Esse é o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.